Auxílio reclusão. No vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona e o valor pago ao beneficiário do auxílio reclusão. Bom pessoal, uma rápida pesquisa no Google, né? Eu encontrei esta reportagem do Metrópolis que ela explica certinho aí, né? Como que é o auxílio reclusão. A gente vai ler e interpretar esta reportagem. Vamos lá, né? A manchete. Auxílio reclusão. Entenda como funciona e o valor pago ao beneficiário. Circula nas redes sociais a informação falsa de que o governo Lula aumentou o valor do auxílio reclusão. Entenda a mudança. A polêmica é justamente nessa questão aí, né? Que estão falando que o Lula aumentou o auxílio reclusão. Mas o que realmente aconteceu a gente vai entender neste vídeo de hoje. Circula nas redes sociais a informação falsa de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT aumentou o valor do auxílio reclusão. Benefício pago a familiares de presos em regime fechado ou semiaberto. E que tenham contribuído com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, para R$ 1.754,18. Então a polêmica é justamente aqui, né? Porque estão falando que o cara que vai receber o auxílio reclusão vai receber R$ 1.754,18. Que é um valor superior ao valor do salário mínimo, né? Então é isso que estão falando aí na internet, né? Aí fala mais que na reportagem. Então é muito importante prestar atenção nesta parte aqui, né? A medida, no entanto, não aumenta o valor pago a beneficiários do auxílio reclusão, e sim do limite necessário para a concessão, né? Que é explicado logo aqui abaixo. De acordo com as regras, desde 1º de janeiro, o auxílio poderá ser pago aos dependentes do detento e que, no mês da prisão, tenha tido renda igual ou inferior ao teto de R$ 1.754,18. Não significa, portanto, que os beneficiários recebam este valor. Segundo a legislação, o auxílio corresponde a um salário mínimo, atualmente, de R$ 1.302,00. Então, né? Tem que prestar atenção nesta parte aqui, pessoal, né? É aqui, ó. De acordo com as regras, desde 1º de janeiro, o auxílio poderá ser pago aos dependentes do detento que, no mês da prisão, tenha tido... Tido, aqui eu vou até grifar, né? Tenha tido renda igual ou inferior, né? Abaixo, né? Igual ou inferior ao teto de R$ 1.744,18. Então, é um requisito aí para a pessoa, né? Poder receber. E caso ela receba, aí o auxílio corresponde a um salário mínimo, né? Que, atualmente, está em R$ 1.302,00. Ainda fala aqui, né? Quem que pode receber? Ele fica mais claro ainda, né? O auxílio à reclusão é pago aos familiares e dependentes de presos que se encaixam nos parâmetros de baixa renda e preencham os seguintes requisitos. Tenha exercido atividade reconhecida pela INSS e contribuído com a Previdência por, no mínimo, 24 meses. Esteja preso em regime fechado ou semiaberto até 17 de 1 de 2019, cuja média de contribuições nos 12 meses anteriores à prisão esteja dentro do limite de R$ 1.744,18 e não receba salário ou outro benefício do INSS durante a prisão. Então, está bem claro aí, né? A gente conseguiu ver quem que pode receber, quais são os requisitos para receber, né? Caso você queira ver, você pode pausar o vídeo. E deu para entender que, na verdade, o valor não é de R$ 1.754,18, né? Na verdade, isso aqui é um pré-requisito para a pessoa poder entrar aí, né? E se caso ela for aprovada, tiver todos esses outros critérios aqui abaixo, ela iria receber aí o valor de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.302,00. Diz aqui o Metrópolis. Então, está aí, pessoal. Ah, agora eu entendi! Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre esta polêmica do auxílio-reclusão? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.